Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Mais ou menos! No vídeo de hoje pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as 10 empresas mais ricas do planeta seguindo aí o pedido e a sugestão do nosso amigo Fradark99 faz um vídeo das 10 empresas mais ricas do mundo, tô bem curioso Empolgante! Então você pediu, o Léo atendeu Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo aí com a décima marca mais valiosa do mundo a décima empresa mais valiosa do mundo, segundo o ranking da Brand Z Há 10 anos, desde o início do ranking da Brand Z, a marca de cigarros Malboro está entre as 10 mais valiosas do mundo e apesar de todos os percalços que a indústria do tabaco enfrenta esta marca é a que mais vende cigarros em todo o planeta, cresceu 19% só no último ano então cigarro dá muito dinheiro ainda e Malboro entra como a décima empresa mais valiosa do planeta e em nono lugar está a empresa McDonald's, que vale cerca de 81 bilhões de dólares a marca McDonald's sofreu no último ano e perdeu 5% caiu aí da quinta posição para a nona posição mas ainda assim é uma empresa pra lá de bilionária figura no nono ranking das empresas mais valiosas do mundo e pelo visto vai demorar bastante pra sair, apesar aí da onda de comidas mais saudáveis em oitavo lugar está a Coca-Cola, que vale cerca de 84 bilhões de dólares a marca Coca-Cola, que inclui as versões Coca-Lite, Diet e Zero, está entre as 10 principais do mundo já faz mais de 10 anos quem é que não gosta de uma Coca-Cola bem geladinha, hein? em sétimo lugar está a Verizon, que vale cerca de 86 bilhões de dólares essa aí é uma gigante americana das telecomunicações o seu foco é dominar o mundo do streaming combinando sua rede móvel de telecomunicações com a mídia digital então aí uma marca tecnológica e também nessa lista a maior parte das empresas são de tecnologia e você vai reparar que no sexto lugar está a T&T que vale cerca de 89 bilhões de dólares a T&T oferece entretenimento além dos tradicionais serviços de telecomunicações em quinto lugar está a marca Visa a Visa subiu duas posições e passou a ser a quinta marca mais valiosa do mundo a receita da companhia de cartões de crédito e débito cresceu muito nos últimos 12 meses e a marca ganhou fôlego em todo mundo em quarto lugar está a IBM, que vale cerca de 94 bilhões de dólares essa aí é uma empresa bem conhecida que faz computadores, uma empresa de tecnologia, enfim quem não conhece a IBM? eu mesmo já tive um computador da IBM e era muito bom em terceiro lugar está a Microsoft que vale cerca de 116 bilhões de dólares a Microsoft é a terceira companhia mais valiosa do planeta fundada por Bill Gates e dona de vários e vários produtos como por exemplo o Windows, que provavelmente você está utilizando aí na sua máquina e também dos videogames Xbox em segundo lugar, pessoal, em minha pesquisa eu encontrei a marca Google que vale cerca de 174 bilhões de dólares quem aí nunca deu um Google no computador, né? em primeiríssimo lugar está a Apple que vale cerca de 247 bilhões de dólares quem aí não conhece a Apple que faz produtos aí como iPhone, Macbooks, entre outros a maçã vale, vale muito dinheiro mesmo então é isso, pessoal você utiliza algum dos produtos destas marcas? deixa aí nos comentários e aí e aí e aí Música